Fala agora sobre o julgamento do suspeito de matar o bailarino Ajax Viana, hoje, nessa terça-feira, no Fórum Rui Barbosa, aqui em Salvador. Um crime que chocou a todos. O repórter Marcos Henrique traz as informações. Vamos então conferir. Ajax foi morta há quase quatro anos, encontrado morto dentro do seu apartamento no bairro da Pituba. Estamos aqui ao lado de sua filha Marília Gabriela. Marília, qual o histórico que tinha de seu pai com o principal suspeito? Na verdade, eu só soube que tinha um histórico entre eles em outubro, dois meses antes do falecimento, quando meu pai me contou que tinha um relacionamento com ele. E ele contou que Jefferson tentou matar ele. E foi feito um boletim de ocorrência naquela época. E eu me lembro que eu disse, pai, quem tenta uma vez, ele mata. E ele cumpriu. Ele matou meu pai. Matheus, quais são os procedimentos a partir de agora? Como agora a expectativa hoje, você como advogado da família? A expectativa da acusação é que ele seja condenado. Nós não temos dúvidas que existiu um homicídio e que ele foi o autor desse homicídio. Nós temos um laudo pericial que é conclusivo pela existência do homicídio. Temos mensagens que ele enviou para o Ajax dizendo que ia matar Ajax. Nós temos um boletim de ocorrência registrado por Ajax, onde ele tentou matar Ajax por estrangulamento e teria agredido Ajax. Então, a acusação não tem dúvidas que existiu o homicídio e que ele foi o autor. E hoje, a expectativa é que, ao final do julgamento, ele seja condenado e seja preso. Até porque existe uma mudança recente na legislação que permite que ele saia hoje daqui preso. Isso vai depender, primeiro, que ele seja condenado e também a pena que seja aplicada para ele. Se a pena for igual ou maior que 15 anos, a juíza pode determinar o cumprimento antecipado dessa pena, a execução imediata dela. Ou seja, ele, sendo condenado com esta pena, pode sair daqui preso. E o meu desejo é que a pessoa que tirou a vida de meu pai seja responsabilizada pelo que ele fez, que ele seja preso. Porque isso é uma medida de justiça. Muito obrigado. Seguimos aqui do Fórum Rui Barbosa, acompanhando o júri do assassinato de Ajax, o bailarino do Teatro Castro Alves. Olha, a expectativa é de que esse julgamento termine ainda hoje. Dez testemunhas estão sendo ouvidas, cinco de defesa, cinco de acusação. E depois, Jefferson Nascimento Oliveira, acusado de matar o bailarino, será interrogado. Daqui a pouco a gente pode ter mais informação.